Concurso, quer facilitar a sua vida com links para facilitar o seu estudo? Muito simples, digita PCI Concurso, clica no primeiro link, aí você vai lá até lá embaixo para clicar em links, você vai ter acesso a banca de organizadores, acordo autográfico, legislação, decretos, leis cumprimentais, códigos, como comercial, tributário, entre outros, como você pode ver, links de tribunais superiores, sobre tribunais regionais, sobre Ministério Público, sobre OAB, sobre várias coisas, Ministério Público do Trabalho e Militar, é bastante conhecimento que você pode ter, só você clicar no link, você vai ter acesso. Então, siga a página, o canal Jota Me Ajuda, link na descrição.